Boa noite galera, vou ensinar pra vocês como bloquear pedidos de jogos no facebook Você vai vir até aqui em notificações, vai clicar, vai vir configurações Ele vai abrir essa janela, você vem até bloqueio do lado esquerdo do seu vídeo Vai clicar, aí você vai descer até bloqueio de aplicativos Aí você vai colocar o nome do aplicativo, do jogo que estão te mandando solicitações Vai escrever, por exemplo, vou escrever esse Candy Então, eu escrevi, vou escolher qual jogo, vou clicar, ele já vai entrar aqui como bloqueado Se você depois quiser desbloquear, é só clicar aqui que vai ser desbloqueado É simples e rápido Tchau